Atenção, homens! Câncer de próstata é uma das principais causas de morte de homens no Brasil. E 90% do câncer, quando tratado na hora certa, tem cura. Então você não pode deixar de fazer também seu exame de prevenção. É pra isso que existe o Doutor Consulta, onde você faz todo tipo de exame nos mais modernos equipamentos do mundo, por um preço que cabe no seu bolso, em até 10 vezes. Doutor Consulta. Exames de prevenção por um preço que cabe no seu bolso. Doutor Consulta